Olha aqui ao lado, o que é isso? Isso, livre, escrito, escrito, edicionais. Isso, sinalização, olha, essa mão assim, olha, formato, aqui, nessa região, assim, para mais, pensando, assim, olha, assim, ó, assim, assim, isso, 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 ele significa isso. Mas isso, né, e o que é? A extradução, primeira palavra, homem, segunda palavra, macho. É, os dois, homem, macho, olha, humano, orco, por aí, eu vejo, 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 eles, alguns, homem, alguns, mulher, eles, ah, esse é homem, ele é mulher, ela ali é homem, também, animais, também, sinaliza, eu, haja, gato, oito, ter, sim, oito, ter, alguns, homens, alguns, mulher, entendeu? Sinaliza o mesmo, macho, tanto faz corpo humano ou animal, mesma coisa, sinaliza, o sinal, e, olha, mamão!